vocês vão ver a barra do guarda bela olha a proteção, deixa eu botar a proteção primeiro olha a proteção dele, isso tudo é tela para não entrar mosquito está vendo a tela? o jacaré está lá esperando guarda bela, aí abre a porta aí ele fecha para não entrar mosquito e a barra dele é aqui dentro no alpende da casa está aí, guarda bela dentro da minha barraca vou dormir boa noite eu não quero claridade vou botar aqui, passar o mosquito aqui vai embora, show água, tchau hein falou guarda bela boa noite guarda bela, bom sono respeita o som chapada